Olá, chicos e chicas estudiantes de la primera serie de la enseñanza media. Como están? Espero que todos estén muy bien. Sou a professora Adriana e estarei com vocês nessa aula de língua espanhola. Antes de começarmos a nossa aula, então, dar aqueles dois recadinhos. O primeiro é para você que está realizando as atividades diretamente nas plataformas do Aula Paraná. Você precisa acessar o Classroom com o seu arroba escola e realizar a atividade que está lá no link da aula do dia de hoje para contabilizar a sua participação nessa aula. O meu outro recadinho é para você que está fazendo as aulas, assistindo as aulas apenas pela TV. Você precisa entrar em contato com a sua escola e agendar a entrega das suas atividades para também efetivar a sua participação durante as nossas aulas. Então, começando a nossa aula de hoje, vamos relembrar o que vocês viram na aula passada. Então, o que vimos na classe passada? Na classe passada vimos os demonstrativos em gênero estoriais. O rock pop! O desempenho de demonstrativos é este... they... hisos e essas... aquelas... 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 aquelas do guidance, aquelas... aquelas do O este e o esta, aqui nós temos o estos, em vez de estes, nós temos o estos, então está até ali marcadinho para vocês que a gente troca o e pelo o. Então aqui em vez de esses, nós temos esses, aqueles, nós temos aqueles e o empleo de los neutros, esto, eso e aquello. Muito bem? Lembraram então? E hoje, o que vamos ver na aula de hoje? Na aula de hoje, o nosso tema é como somos. Veremos el género fotografía, los adjetivos, acordaremos los adjetivos, características físicas de las personas y los verbos utilizados para las descripciones físicas de las personas. Então nós vamos ver o género fotografía, vamos rever alguns adjetivos, né? As características físicas das pessoas y los verbos que a gente utiliza para hacer esta descripción física de las personas. Vamos empezar? Entonces, mira la fotografía a seguir. Olha a fotografía a seguir. Então, eu sou a Lúcia, sou a irmã mais velha, tenho 12 anos e estou no sexto, no sexto ano, né? Sou morena, tenho o cabelo enrolado e castanho. Sou magra e uso óculos. Aí aqui, soy Juan, el hermano menor. Soy moreno, tengo el pelo liso y oscuro. Soy delgado y también llevo gafas. Então, yo soy Juan, el hermano más nuevo. Soy moreno también, né? Tenho el cabelo liso y escuro. Soy magro y también uso óculos. Entonces, es la fotografía de dos hermanos y la descripción física de ellos. La descripción de la fotografía que vimos tiene las características de los dos niños presentes en la misma. Então, a descrição ali do lado da fotografía que a gente acabou de ver, tem a descrição física das duas crianças que estão na mesma. Mira. Então, observe. Tengo el pelo rizado y marrón. Rizado y marrón son las características del pelo de la niña. Entonces, son adjetivos. Vocês se lembram de quando a gente viu a aula sobre os adjetivos, que a gente comentou que o adjetivo é aquela palavrinha que vai dar uma característica para o substantivo, né? E para a pessoa ali de que a gente está comentando. Então, a gente está falando do cabelo da menina ali. Tengo el pelo rizado y marrón. Ela está falando que o cabelo dela é enrolado e castanho. Então, ali, rizado y marrón, enrolado y castanho, são as características, os adjetivos usados para caracterizar o cabelo da garota. Los adjetivos son palabras que sirvem para dar informaciones sobre las características, defectos o cualidades de una persona, animal o cosa. Então, os adjetivos são palavras que sirvem para dar informaciones sobre as características, defeitos ou qualidades de uma pessoa, animal ou coisa. Los adjetivos también se utilizan para definir las características físicas de una persona. Veamos algunos. Então, os adjetivos também são utilizados para definir as características físicas de algumas das pessoas. Então, agora vamos ver alguns desses adjetivos. Para describir la persona, então, para describir a pessoa, nós utilizamos feo ou feia, guapo ou guapa, feio ou feia, bonito ou bonita, delgado ou delgada, gordo ou gorda, então, magro ou magra, gordo ou gorda, barro ou barra, alto ou alta, joven, maior e menor. Então, baixo ou baixa, alto ou alta, o jovem, né, o mais novo ali, maior, que significa mais velho, e menor, mais novo, igual a gente viu ali, sou ela hermana maior. Então, sou a irmã mais velha, hermano menor, irmão mais novo. E agora, para describir o pelo, então, para descrever o cabelo, as características do cabelo, o que a gente utiliza? Calvo ou calva, então, careca, rissado, que é o cabelo enrolado, corto ou largo, que é o cabelo curto ou um cabelo comprido, longo, moreno ou morena, castanho, rúbio e pelirorro. Então, moreno ou morena é o cabelo preto, né, cabelo bem escuro, castanho é o cabelo marrom, cabelo castanho, que a gente utiliza também para falar. Rúbio é o cabelo loiro e pelirorro é o cabelo ruivo. Muito bem. Agora, vamos mirar a fotografia. Mira a fotografia e encontra o erro ou os erros em uma descrição. Então, vocês vão observar aqui a fotografia que a gente tem e vão ler com calma essa descrição que foi feita. Eu quero que vocês encontrem o erro ou os erros que a gente tem nessa descrição. Vou dar uns minutinhos para vocês lerem com calma e a gente já volta. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. E aí, pessoal, conseguiram responder? Conseguiram encontrar os erros na descrição? Então, observando aqui essa imagem, né, a fotografia dessa modelo negra, né, ela está posando. Aqui a descrição que nós temos. Então, quais são os erros que a gente tem nessa descrição? Então, o primeiro erro ali é gafas de sol. Então, é uma moça jovem, muito magra, né, ela leva pendientes, então ela leva brincos, a gente tem ali os brincos, mas ela não leva óculos de sol. Então, ali o primeiro erro é gafas de sol, que ela não está levando, é utilizando óculos de sol. É morena, com o cabelo, não é o cabelo largo, comprido, né, então ele pelo largo é o segundo erro que a gente tem ali, porque o cabelo dela não é comprido, o cabelo dela é curto. Riçado, tá certo, né, o cabelo dela é enrolado. E o outro erro que a gente tem ali, com tranças. Então, o cabelo dela não está com tranças, né, ele é um cabelo curto que está ali enrolado, mas ela não está com tranças. Então, esses são os três erros que a gente tem na descrição dessa fotografia, da descrição física da moça que está retratada. Agora, eu quero que vocês façam a descrição de vocês. Então, marca lá a alternativa que é melhor, te describe fisicamente. Então, vocês vão observar ali, nas opções que a gente tem, quais são as opções que melhor descrevem vocês fisicamente. Então, aqui na primeira a gente tem, sou alto, barro, se é alto ou se é baixo, magro ou gordo. Vocês vão lendo com calma essas características que a gente já leu ali e vão responder conforme as características físicas de vocês. Vou dar mais uns minutinhos e a gente já volta. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 E aí, pessoal? Responderam as suas características? Então, vamos lá. É uma resposta pessoal, mas vocês vão marcando conforme vocês acharem. Então, se você é alto ou baixo, magro ou gordo. Aí aqui, tengo piel. Então, eu tenho a pele. A pele clara, parda ou negra. A pele com tom mais claro ou a pele no tom pardo, mais escuro. Ou a pele negra. Tengo el pelo. O cabelo, então. O cabelo corto ou largo. Então, eu tenho o cabelo curto ou o cabelo longo. Rissado, ondulado ou lixo. Ele é enrolado, ele tem só algumas ondas, ele é ondulado ou ele é liso. Moreno, castanho, rúbio, pelirorro ou outro. Então, aqui a cor do seu cabelo, né? Você vai marcar ali o meu castanho. Mas se você tiver o seu cabelo colorido ali, você marca o outro. E tengo ojos negros, marrones, verdes ou azules. Então, seus olhos são que cor? Negros, castanhos, verdes ou azuis. Vocês vão responder as características de vocês. As minhas características ficaram assim, né? Soy joven, alta e delgada. Tengo piel clara, pelo lixo. E marron, castanho. Ojos marrones e llevo gafas. Então, eu sou jovem, sou nova, sou alta, magra. Tenho a pele clara, o cabelo liso e castanho. Tenho os olhos castanhos também e uso óculos. Lembrando aqui, a gente já viu o verbo llevar. Mas sempre reforçar que no espanhol, quando a gente vai falar sobre alguma peça de roupa, sobre um acessório, a gente utiliza o llevar. Então, por isso, llevo gafas, eu uso óculos. Llevo na falda, eu uso a saia, né? Uso saia. Muito bem? Então, para as descripciones, estes verbos são utilizados no presente indicativo. Então, se a gente prestar atenção aqui na minha descrição, eu utilizei o soy, né? O verbo ser. O tengo, o verbo tener. E o verbo llevar. Então, estes verbos, para fazer as descripções físicas, geralmente são utilizados ali no presente do indicativo. Os verbos ser, ser, tener e llevar. O verbo ser, ter e o llevar que a gente utiliza como usar algumas vezes. Então, mira, soy joven, alta e delgada. O verbo ser. Tengo piel clara, pelo liso. O verbo tener, né? Eu tenho a pele clara e o cabelo liso. Llevo gafas. Então, o verbo llevar, eu uso óculos. Tá, gente? Esses três verbos a gente já trabalhou, a gente já fez a conjugação, vocês já fizeram atividades com eles, então é bem tranquilo para vocês de lembrar. Entonces, ahora, relaciona con la opción que completa correctamente las frases. Então, vocês vão observar aqui os verbos que a gente acabou de conversar. Nós temos o verbo ser na opção son e es. O verbo tener na opção tiene, né? Conjugado como tiene. E o verbo llevar como lleva. Então, vocês vão ler com calma aqui as opções que a gente tem, as frases que a gente tem ali e vão completar com esses verbos conjugados da forma correta. Vou dar uns minutinhos para que vocês leiam com calma e respondam e a gente já volta para corrigir juntos. E a gente já volta para corrigir juntos. E aí 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 A boca é baixo e magro. Lá B. Mis hermanas todas gafas. Então, igual a gente falou ali, quando a gente está falando de algum acessório, de uma peça de roupa, nós utilizamos o llevar. Então, minhas irmãs todas, mis hermanas todas, llevan gafas. Todas as minhas irmãs usam óculos. Lá D. E lá C. Mis abuelos maiores. Então, quando a gente vai falar ali, mis abuelos son maiores. Então, meus avós são mais velhos. Lá A. Son. Lá última, então, Lá D. Carla, el pelo pelirrojo e rizado. Então, quando a gente vai falar ali do cabelo dela, Carla tiene el pelo pelirrojo e rizado. A Carla tem o cabelo ruivo e enrolado. Lá B. Então, nossas respostas quedaram assim. Bom, agora vamos fazer um quiz. Señala a alternativa em que o verbo utilizado seja INCORRECTO. Lá A. Tiene piel morena e é o pelo largo e recorrido. Lá B. É muito guapa e leva uma falda azul. Lá dois. Señala a alternativa correcta de acordo com o empleo dos verbos. Tener e llevar en presente de indicativo. A. Juan tiene gafas. O B. Juan lleva gafas. Então, aí vamos responder juntos. Se a gente for observar aqui, em qual das alternativas da número 1 o verbo está incorreto. Então, aqui. Tem a pele morena e é o pelo largo e preso. Não, né? Então, aqui. A alternativa incorreta será a letra A. Porque o verbo correto seria o Tiene. Então, Tiene piel morena e Tiene el pelo largo y recorrido. Então, a outra opção está correta porque es muy guapa e lleva una falda azul. É muito bonita e usa uma saia azul. Está tudo certinho. Na número 2, então, a alternativa correta de acordo com o emprego dos verbos ter e levar, como a gente já comentou aqui, é a B. Porque quando a gente fala de algum acessório, a gente utiliza o llevar. Então, João usa óculos. Juan lleva gafas. Tranquilo? Bueno, então, o que vimos nesta classe de hoje? Então, vimos o gênero fotografia. Analisamos ali as duas fotografias, né? Para fazer a descrição física das pessoas. Os adjetivos. Relembramos ali os adjetivos, a função deles nas frases ali para dar as características. As descripciones físicas das pessoas. Então, as descripções físicas das pessoas e a utilização dos verbos ser, ter e o llevar ali como usar no presente do indicativo para fazer essa descrição física das pessoas. Então, esta foi a nossa classe de hoje. Muito obrigada por sua participação e até a próxima classe. E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.